Juventude Lorico, Advento no Juventude Radomina Tureza, celebra 12 de novembro, Rolau Haleu, Timor-Leste. Juventude Lorico, Advento, Cira, uso de motor, açaí Rússia, capital de Ilha e Louron Lima, foda-novembro, onde a Loura Haleu não visita o município de Cira, a rua Rússia Louron Mono, to Lourosai, a nessa atividade idealal do Eroes Cirenia, a enfatia. Além de né, Juventude Radomina Tureza, Mós organiza malu, Lauain, Rússia, município de Leutento, município de Eli, onde comemora a Loura Massacre Santa Cruz. Continua, Lau, visita a Cireniarate. Basaúdozo, Cirenevema, mate, e a dia dozi, nomos Cirenevema, mate, ikus. Entao, a visita a Cireniarate, su nunete, glilimba Cira, ato noné, jode, ato aturo, kata, amisele, aluha Cirene, Cira, e Ciremos, la vela aluha Ame, ato vela continuada, tamatang mai, juventude, Timor-Toma, ato noné, Ciremos, vele, contribui pada desenvolvimentu Rai Dane, nomos kontribui pada desenvolvimentu Rai Dane, amini visita, amini visita, amini visita, malu, sobreviventesia, ebema, simuris hela, namkari iha, Timor-Toma. Pusitivo pusila wanginia, primeru makatukomewora, Lorong do Jumit, Jumit, Lorong, Nasional Jumit, turi badala sanuluresisien ini, depois, segundu, fohon draba heroi sida, lihoroi, libertas nasional, lihusi dalang, markaforsan ini, depois, fohonoi hikas bajerasan, fongkatak, istoria libertasau, hausifoho, mota, ailar, nomosidadi. Diat, baik, desafiun, nebema, kami sor, durante proseso launinia, empermeru, nebema, agoramarka presiden seni, nebema, fongkatak, antes nebbing, mausida, nebema, lawa ingona, halio timor, ide, pes, kontinua, valusihami, hodikom moral, lor dozinyan, desa, fih, nabema, soro, ya, pasti, aing moras, hamlahar, lorong manas, husi, los palus, metronen, lorong manas, dan iman. Mabena, lasa, nesang, obstakul, mayamin, atubele, kontinua, odituir, itali, herói, senai, fati. Celebração, Massacre, Santa Cruz, ne, juventude, lorico, a suain, hamutu, co-líder nacional, no entidade, siracelo, la russi, gresa, motael, to, ia, cemitério, Santa Cruz. Abraham Amaral, Ziamen.